Diabético magro? Será que isso é possível? Que história é essa? No vídeo de hoje eu vou explicar pra vocês se é possível uma pessoa ser magra ou até mesmo muito magra e ter diabetes. Basicamente, existem três motivos pra isso acontecer. O terceiro é uma emergência médica e eu quero que você preste muita atenção. Eu vou falar também como proceder em cada um desses motivos. Antes disso, eu vou fazer uma meta de likes pra esse vídeo aqui. Vamos fazer mil likes? Então me ajuda a cumprir essa meta. Dessa maneira o YouTube distribui mais o conteúdo e é muito importante que as pessoas saibam disso. Porque como eu falei, a terceira causa é uma emergência e você não pode mais esperar. Bom, a primeira causa. O paciente é magro ou até mesmo muito magro e tem diabetes. Só que o tipo de diabetes que ele tem é o diabetes tipo 1, que é uma doença autoimune. O próprio corpo destrói as células do pâncreas que produzem insulina. Logo, a pessoa não tem esse hormônio. O diabetes tipo 1, na sua fisiopatologia, ou seja, no motivo que a doença acontece e como ela acontece, não tem relação com a obesidade. Porque é uma doença autoimune. No diabetes tipo 2, a fisiopatologia, o motivo é diferente. Ele está diretamente ligado com a obesidade. Porque a insulina não consegue agir da mesma forma no tecido adiposo. A pessoa pode ter o que se chama de resistência à insulina. Ou seja, ela tem a produção de insulina. Às vezes ela tem até insulina em excesso. Só que essa insulina não consegue tirar o açúcar do sangue e colocar dentro das nossas células. Colocar dentro dos nossos músculos, por exemplo. Logo, o diabetes tipo 2 tem relação sim com a obesidade. Mas o diabetes tipo 1 não tem. E também é uma das causas que a pessoa pode ser diabética e ser magra. A segunda causa é você tem o diabetes, é magro. Mas porque você tem uma genética muito forte para ter diabetes. Existem genes que quando eles estão presentes, A probabilidade da pessoa ser diabética ou se tornar ao longo da vida é muito grande. Isso já foi estudado. Tem alguns genes específicos. Através de exames, o médico consegue determinar se é esse tipo genético. E se for, a chance realmente é grande. Mesmo que você tenha hábitos saudáveis. Mesmo que você não tenha excesso de peso, faça exercício. Você vai ter uma predisposição muito grande por conta da genética para ter a doença. São casos raros, mas eles acontecem. E a terceira causa, aquela que eu falei que você precisava ficar bem atento, É quando o paciente tem diabetes, está com uma taxa de açúcar no sangue, Uma taxa de glicemia muito alta. E o seu corpo não consegue ter energia. Porque ele não tem ação do hormônio insulina. A insulina é o principal hormônio anabólico do nosso corpo. O que significa ser hormônio anabólico? Ela tira o açúcar do sangue e coloca dentro das nossas células, dentro dos nossos músculos. E assim você consegue ter energia. Então quando o diabetes está em uma fase avançada, Diabetes tipo 2, por exemplo, Ou uma fase até mesmo inicial do diabetes tipo 1, que a pessoa não vai ter insulina, Você vai emagrecer. Vai perder muito peso. É um sintoma de gravidade do diabetes. Se você tiver esse sintoma, você tem que ficar muito atento. Tá bem? Eu vou falar como proceder agora nas três causas. Antes disso, aperta no sininho aqui, Para você receber as notificações, Sempre que eu postar algum conteúdo. Porque muitas vezes, se você não ativar a sineta aqui, O que acontece? Eu vou postar e você não vai ficar sabendo. E dessa maneira, você consegue acompanhar. Como proceder? O que você vai fazer, se estiver acontecendo isso com você? Se você for diabético e for magro. Então, nessas três causas, vão ter tratamentos diversos. Na primeira causa e na segunda, o paciente tem diabetes tipo 1. E também, na segunda causa que o paciente tem, o diabetes tem uma genética muito forte para ter o diabetes. O que vai acontecer? Se você já estiver em tratamento médico, você precisa procurar um nutricionista. E a consulta médica, em hipótese alguma, substituir a consulta nutricional. O profissional de gabarito, para fazer um ajuste, um cálculo de calorias na sua dieta, é o nutricionista. Nós, médicos, temos que ter humildade para reconhecer que não temos a devida capacidade, o devido treinamento, seria a palavra mais correta, para fazer isso em consulta médica. Então, nós temos noção de nutrição, orientamos os pacientes. Mas o nutricionista é o profissional treinado para fazer esse cálculo de calorias, cálculo de nutrientes e realmente poder te ajudar nessa situação. Então, se você for diabético e não estiver em acompanhamento com o nutricionista, você precisa passar com o nutricionista para resolver isso e também para melhorar a sua doença, a sua condição, melhorar o diabetes. E a terceira causa, aquela que eu disse que era uma emergência, quando o paciente está em tratamento para o diabetes e começa a perder peso ou está perdendo peso do nada, sem nenhuma explicação, você precisa procurar ajuda médica com brevidade para ser reavaliado, para saber se o seu tratamento precisa ser modificado, se você tem que tomar alguma outra medicação, ou se tem que trocar alguma medicação que não está funcionando. Porque é um sinal de gravidade, é um sinal que a sua insulina não está conseguindo ter a ação necessária. Então, você não consegue transportar do sangue para dentro das células, daquela maneira que eu expliquei. Então, não espere mais. Se esse for o seu caso, procure um médico com brevidade. Eu vou deixar uma sugestão para você assistir agora, que é um vídeo que eu fiz com os 5 sintomas de diabetes, tá bem? Um deles, eu já falei aqui, que é o emagrecimento, sintomas de gravidade no caso. Se você quiser saber os outros 4, é só clicar aqui e assistir esse vídeo. Um abraço! Se tiver alguma sugestão, coloque aqui nos comentários. Não esqueça de curtir. Olha a nossa meta, hein?